Numa jogada que está a dar que falar no mundo da tecnologia, a Oracle anunciou planos para construir um centro de dados alimentado, não por um, mas por três reatores nucleares modulares. Estes reatores são conhecidos pela sua eficiência e segurança, representando uma inovação significativa no campo da energia. Este projeto ambicioso, liderado pelo extravagante cofundador da Oracle, Larry Ellison, é uma resposta direta à crescente procura energética da inteligência artificial avançada. A Oracle está a posicionar-se na vanguarda da tecnologia sustentável. O novo centro de dados, projetado para gerar mais de 1 gigawatt de energia, será uma prova da crescente sinergia entre a indústria tecnológica e a energia nuclear. Esta quantidade de energia é suficiente para alimentar uma pequena cidade. A visão arrojada da Oracle marca uma mudança de paradigma no design de centros de dados, desafiando os limites da sustentabilidade e do poder computacional. Este projeto poderá servir de modelo para futuras iniciativas em todo o mundo. Isto não é apenas sobre a Oracle. É sobre o futuro da computação em si. A integração de energia nuclear e tecnologia de ponta pode redefinir o que é possível no mundo digital. A ascensão da IA, particularmente dos modelos de linguagem de grande dimensão, e da IA generativa, trouxe consigo um apetite insaciável por energia. Treinar estes algoritmos sofisticados requer enormes quantidades de dados e poder de processamento, o que se traduz numa pegada de carbono significativa. Os centros de dados tradicionais, muitas vezes dependentes de combustíveis fósseis, estão a lutar para acompanhar o crescimento exponencial das cargas de trabalho de IA. A decisão da Oracle de abraçar a energia nuclear é um claro reconhecimento da necessidade de uma solução mais limpa e sustentável para alimentar a revolução da IA. Esta mudança tem o potencial de redefinir o impacto ambiental da indústria tecnológica. A Oracle, já um player importante no mercado da computação em nuvem, possui uma extensa rede de 162 centros de dados em todo o mundo. A sua maior instalação opera atualmente a uns impressionantes 800 megawatts, um testemunho do compromisso da empresa em fornecer uma infraestrutura de nuvem robusta. No entanto, a procura implacável por IA e capacidades de aprendizagem automática levou a infraestrutura existente da Oracle aos seus limites. A necessidade de um novo centro de dados, mais potente e sustentável, é evidente. A instalação movida à energia nuclear da Oracle não é apenas uma expansão, é um salto para um território desconhecido. O novo centro de dados da Oracle será diferente de qualquer outro, alimentado por três reatores nucleares modulares de ponta. Estes reatores mais pequenos e flexíveis oferecem várias vantagens em relação às centrais nucleares tradicionais, incluindo características de segurança melhoradas e tempo de construção reduzido. A localização exata da instalação está a ser mantida em segredo, mas a Oracle confirmou que obteve as licenças necessárias para os reatores. Este projeto é um testemunho do crescente interesse em reatores nucleares modulares como uma fonte de energia viável e sustentável para centros de dados de grande escala. Secção 5. Uma mudança global. A ascensão da energia nuclear modular. A mudança para reatores nucleares modulares não se limita à Oracle. Governos e empresas em todo o mundo estão a reconhecer cada vez mais o potencial desta tecnologia para fornecer energia limpa e fiável. Estes reatores, frequentemente construídos em fábrica e facilmente transportáveis, oferecem uma solução escalável para satisfazer as crescentes necessidades energéticas de centros de dados, instalações industriais e até comunidades inteiras. A Agência Internacional de Energia Atômica estima que os pequenos reatores modulares poderão representar 15% do mercado global de energia nuclear até 2050. Secção 6. A escolha da Oracle, New Scale Power e o futuro dos centros de dados. A Oracle terá feito uma parceria com a New Scale Power, uma empresa sediada no Oregon, especializada em tecnologia de pequenos reatores modulares. A New Scale fez história no ano passado ao receber a primeira certificação de sempre para um pequeno reator modular da Comissão Reguladora Nuclear do Zebuara. Esta parceria coloca a Oracle na vanguarda de uma potencial mudança de paradigma no design e construção de centros de dados. Poderá abrir caminho a uma nova geração de centros de dados sustentáveis e movidos à energia nuclear. Secção 7. O caminho a seguir. Desafios e oportunidades. Embora os potenciais benefícios do centro de dados movido à energia nuclear da Oracle sejam inegáveis, o projeto não está isento de desafios. Abordar a perceção pública em torno da energia nuclear, garantir os mais elevados padrões de segurança e navegar por potenciais obstáculos regulatórios serão cruciais para o sucesso do projeto. No entanto, as recompensas poderão ser significativas. A Oracle poderá ganhar uma vantagem competitiva no mercado da nuvem, atrair clientes conscientes do ambiente e potencialmente revolucionar a forma como os centros de dados são concebidos e alimentados. A mudança da Oracle para a energia nuclear poderá ter implicações profundas na sua posição no mercado altamente competitivo da computação em nuvem. Esta transição para uma fonte de energia mais limpa e sustentável não só reduz a pegada de carbono da empresa, mas também pode atrair um novo segmento de clientes preocupados com o meio ambiente. A capacidade de oferecer aos clientes acesso a recursos informáticos limpos, sustentáveis e extremamente poderosos poderá mudar as regras do jogo. Com a crescente demanda por soluções de TI ecológicas, a Oracle está posicionada para se destacar ainda mais no mercado. As empresas e organizações estão a dar cada vez mais prioridade à responsabilidade ambiental, e a escolha da Oracle por energia nuclear pode ser vista como um passo significativo nessa direção. O centro de dados movido à energia nuclear da Oracle poderá dar-lhe uma vantagem significativa na atração de novos clientes e na retenção dos existentes. Além disso, esta inovação pode inspirar outras empresas a seguir o exemplo, promovendo uma mudança mais ampla na indústria. Esta decisão estratégica poderá solidificar a posição da Oracle como líder na área da computação em nuvem. Ao adotar tecnologias de energia limpa, a Oracle não só melhora sua imagem corporativa, mas também contribui para um futuro mais sustentável. Secção 9. Um catalisador para a inovação. O futuro da IA e mais além. Para além do seu impacto imediato na Oracle, este projeto poderá ter implicações mais amplas para a indústria tecnológica como um todo. A Oracle está a liderar o caminho, mostrando como a inovação pode ser um motor de crescimento e transformação. A implementação bem-sucedida de um centro de dados movido à energia nuclear, poderá encorajar outras empresas a explorar soluções sustentáveis semelhantes. Esta abordagem não só reduz a pegada de carbono, mas também promove a eficiência energética. Poderá também acelerar o desenvolvimento e a adoção de modelos de IA ainda mais poderosos, abrindo novas possibilidades em áreas como a investigação científica, os cuidados de saúde e a mitigação das alterações climáticas. A IA tem o potencial de revolucionar a forma como abordamos os desafios globais. A visão arrojada da Oracle tem o potencial de ser um catalisador para a inovação, desafiando os limites do que é possível na era digital. Com a sua abordagem pioneira, a Oracle está a definir novos padrões para o futuro da tecnologia. Secção 10 – Conclusão Uma nova era da computação sustentável A decisão da Oracle de construir um centro de dados movido à energia nuclear é um momento decisivo na evolução da computação. Representa uma confluência de avanços tecnológicos, imperativos ambientais e uma visão arrojada para o futuro. A medida que o mundo enfrenta os desafios das alterações climáticas e da procura insaciável de poder computacional, o projeto da Oracle oferece um vislumbre de uma nova era da computação sustentável. Não se trata apenas de construir um centro de dados, trata-se de construir um futuro mais sustentável e inovador.